O relórico, os municeiros de Ovar. O relórico, os municípios 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 de Ovar. Obrigados, e a Tirana passou por várias regiões e logicamente passou por Ovar. Lá deixou a sua coreografia, a sua letra e as suas danças. Recolhemos em Ovar três coreografias de dança das Tirana. Esta que vos vamos demonstrar, e titula-se Tirana Corrida, e era aquela que depois, nos charões, depois de uma escolhidela de feijão ou cortada de tiras, os nossos antepassados mais cantavam e dançavam. Muitas das vezes diziam, deixa-me lá e dar uma volta a Tirana. Vamos então ver e ouvir Tirana Corrida. Tirana Corrida 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 Não vou bem ser casada, quem quiser cantar, cantou. Quem quiser dizer que diga, quem quiser pode aumentar. Se este é modo de cantiga, quem quiser pode aumentar. Se este é modo de cantiga. Obrigado. E agora vamos ao realista, que segundo os estudiosos da etnografia e do folclore, como aqui já foi muito bem explicado pelo brilhante apresentador que este festival tem a honra de ter, dou-lhes parabéns por estar tão bem documentado para falar de folclore. Venhaja, não é qualquer festival de folclore que tenha a honra de ter um apresentador destes. Perdoem-me, mas aquilo que é verdade deve-se dizer, pois o Sr. Adriano está documentado, diz poucas, mas boas e acertadas. Sabe de etnografia e folclore. Venhaja a esta brilhosa comissão de festas que o convida para esta apresentação. Enriquece os festivais de folclore. Pois isto é uma arte e é uma cultura que de facto, como tudo na vida, é preciso preparar-nos para falar dela. E venhaja realmente por esta beleza de apresentador. E então, dizia eu, vamos dançar o realista, que não é mais do que um fado popular de louvar, segundo os estudiosos da etnografia e folclore. Vamos então vir e ouvir o realista. Minha canção é fogo. Pobrezinha Pobrezinha Minha canção é pobrezinha Pobrezinha que me importa E oh, que realista Pobrezinha que me importa Chega para mim e para os meus Pobrezinha que me importa Sempre tem bater a porta Virai, repariga Ai, o jeitinho ao pé Não sai bem o realista Mostrei bem como eu quero E o pé da lariga verta E o pé da lariga verta E a garra tinha um centeiro E a garra tinha um centeiro E oh, que realista E a garra tinha um centeiro Quem tem um amor bonito O rio se detenho, tem o traio Virai, repariga Ai, o jeitinho ao pé Não sai bem o realista Mostrei bem como eu quero O rapaz Obrigados Obrigados, e agora vamos dançar uma das poucas danças recolhidas na nossa região em coluna, pois na nossa região predomina a dança de roda, e isto, este é o Vira Corrido. Conseguimos ainda recolher duas ou três danças únicas na nossa região que os nossos antepassados dançavam em coluna. Como disse, predomina de facto naquela região, todas as modas, seja ouvir as tiranas, etc., predomina a dança de roda. Vamos então ver e ouvir-me, Vira Corrido. Vira Corrido Ai, dança, ai, batei o pé, ai, gozai, venhamos e dá-me, ai, que este é o tempo vosso, é, ai, que este é o tempo vosso, é. Obrigado. Obrigado. E agora vamos, e porque o tempo gira e nós, é uma honra estar cá, participar neste magnífico festival, com esta magnitude de bons grupos de folclore, e com a simpatia e o calor humano que nos rodeia. Vem, haja, esta magnífica Romaria e esta brilhosa comissão de festas que organiza este festival. E vamos dançar a nossa última dança que se titula Vira Flor. E a razão do seu nome está na sua coreografia, como vão poder observar. Não nos queremos alongar, queremos que se respeite minimamente o tempo, realmente, da dança, e também dar oportunidade aos nossos colegas que se seguem para terminar em beleza com este magnífico público, com este calor humano. Vamos então ver e ouvir Vira Flor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL